Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago a resenha do Serum Antissinais com 10% do complexo de Matrixil da Principia. Antes de começar a falar do produto, gostaria de informar que esse vídeo não é publicidade e nem fui pago pela Principia. Apenas passo a vocês a minha opinião como consumidor com total seriedade. A Principia é uma empresa nacional ainda pouco conhecida, pois foi lançada no final de 2019. Eu decidi testar os produtos depois que vi uma publicidade no Instagram e um dos pontos que me atraiu atenção foi a excelente comunicação com o público através das informações muito claras e detalhadas no site da empresa, além do excelente custo-benefício. Para confirmar tudo isso, comecei a fazer as minhas pesquisas e a primeira foi a autorização de funcionamento, que é o ato de competência da Anvisa, que permite o funcionamento de empresas que desenvolvem atividades submetidas à vigilância sanitária. Tanto a Principia como o laboratório que fabrica o cosmético, no caso a Biosphere, estão ativas. Depois, ainda no site da Anvisa, consultei o processo do cosmético que você pode encontrar na caixa do produto e consta como produto regularizado, sendo também classificado como grau 2, que são produtos que possuem indicações específicas cujas características exigem comprovação de segurança e eficácia. Vou deixar no box de informações o link do site da Anvisa com a autorização de funcionamento da Principia e Biosphere e a regularização do cosmético. Concluindo, a empresa é totalmente confiável e está regularizada no órgão competente. A Principia me lembra muito a The Ordinary por trazer produtos de qualidade com valores acessíveis e também que a maioria dos ingredientes utilizados pela Principia você encontra facilmente na linha da The Ordinary. Esse serum, por exemplo, custa R$ 80,00 e ele pode ser parcelado em 6x sem juros e o frete é grátis na primeira compra. Além disso, se você não gostar do produto, não importa o motivo, você pode trocar ou receber todo o valor pago por qualquer produto em até 30 dias após a data de entrega. Falando dos ingredientes, nós vamos ter dois grandes nomes, que é a glicerina e o hialuronato de sódio, que vão trabalhar na hidratação, ajudando a manter a umidade na pele. É importante citar que o foco desse produto não é hidratar, mas contém bons ingredientes que vão trazer uma leve hidratação. Agora, falando sobre os ingredientes principais desse produto, nós vamos ter o palmitóio tripeptídeo 1, que é um peptídeo sintético ligado a ácidos graxos que podem ajudar a reparar danos visíveis da pele, como aqueles causados pelo sol, além de atuar contra rugas e textura áspera. Inclusive, algumas pesquisas mostraram que esse peptídeo tem benefícios anti-envelhecimentos semelhantes ao do retinol. Já o palmitóio tetrapeptídeo 7 faz parte do Matrixil, que funciona como um ingrediente restaurador de pele com benefícios anti-envelhecimento. Finalizando os peptídeos, nós vamos ter o palmitóio tetrapeptídeo 38, que é um ingrediente fabricado pela marca Sederma sob o nome comercial Matrixil. Até agora, a única pesquisa que mostra o benefício desse ingrediente vem da própria marca. Essa pesquisa acompanhou 25 mulheres com idades de 42 a 70 anos que tinham linhas na testa e pés de galinha. Após dois meses, foi observada uma diminuição nos sinais do envelhecimento em 31% e em casos específicos houve uma melhora de 100%. Esses testes foram realizados com a concentração de 2% de Matrixil. Resumindo, nós vamos ter 10% de complexo de peptídeos Matrixil atuando no combate do envelhecimento. Essa fórmula não contém parabenos, petrolatos, sulfatos, silicones, fragrância ou glúten. É dermatologicamente testado e indicado para todos os tipos de pele, podendo ser usado de dia e noite. A Principia também não testa em animais. Caso você use outros produtos da Principia, eu vou deixar uma foto no final do vídeo com a ordem de uso de cada um. Iniciando a aplicação do produto, já notamos que a textura é em gel e muito fácil de espalhar. Além disso, o produto seca rapidamente, parecendo que você não passou absolutamente nada no seu rosto. Ótimo para quem tem a pele oleosa. Você também pode fazer uso na região dos olhos, o que é ótimo, pois um único produto consegue atender duas regiões. A minha experiência com o produto tem sido muito positiva. Durante o uso, não tive acne, irritação ou aumento de oleosidade. E apesar de não ter rugas ou linhas de expressão intensas, acho que é um excelente produto com ingredientes eficazes no combate ao envelhecimento. Eu concluo esse vídeo dizendo que a Principia trouxe um produto de qualidade por um preço muito bom e que sem dúvida indicaria. E claro, para poder obter os resultados visíveis, é necessário fazer o uso do produto por no mínimo 30 dias. Mas eu sempre recomendo usar por pelo menos 3 meses para ter uma conclusão fiel do produto. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.